Tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Aplausos Começam as emoções deste jogo. E recebeu a bola. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. E a defesa afasta a bola. Chegou e cortou. Meteu um bico nela lá pra frente. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Deixou pra trás a defesa. Chocou. O juiz acaba dando uma falta. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Vai sair a bomba, atenção. Gol! E que golaço! Um golaço que entra pra galeria de pinturas. Incrível. Saiu o primeiro zero do placar. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Pessoal. A batida! Vai pintar um golaço! Gol! Gol de placa! Que finalização maravilhosa! Que categoria, hein? Que golaço! Muita categoria desse jogador. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de cinco minutos foi lá e fez o dele. Fez o lançamento pra frente. Procurou alguém. A batida! Defendeu! O homem é uma parede! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Vem a batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Estamos na metade do primeiro tempo. E o empate ainda persiste. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Ele trata a bola com muito carinho. Jogou na frente pra ver o que dá. Passe pra frente. Lançamento por entre a defesa. Jogou! Bateu! Defesa fantástica! Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Tentou tirar. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Acabou a primeira parte do jogo. A superação tem determinante pro resultado do primeiro tempo. Se não tiver o que jogar mais, pode chegar de pé. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de um a um. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Ganhou gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. E o time passa a comandar o placar. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. É agora! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez... A batida! Olha o gol! Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse pra finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Esse gol se coloca de novo no jogo. Um gol de empate, eles vão... Lá vem a batida! Defesaça do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Pega, tenta o lançamento. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele vai bater o lateral. Bola enfiada pelo meio da defesa. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Vai sair o chute! Olha a bola! Pegou a rebatida! E acaba arrumando a casa ali atrás. Vem a batida! O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Bola enfiada entre a marcação. Fim de partida! Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto